Oi meninas, tudo bem? Hoje eu trouxe uma unha decorada muito fofa com flor de cerejeira, você sempre me pediu. E além de fofa, gente, o mais importante, ela é muito fácil de fazer também. E pra fazer essas unhas eu usei os novos esmaltes em gel da Avon, tá? É lançamento. E se você tá me assistindo na segunda-feira do dia 14 e ainda de manhã, liga na Globo que eu estarei no programa da Fátima Bernardes falando um pouquinho sobre esses esmaltes dando uma dica também de unhas decoradas. Tô muito ansiosa, gente, assistam lá e depois me contem, tá? E é isso, gente, além dos esmaltes eu também usei tinta de tecido preta pra fazer o cabinho e um pouquinho de tinta de tecido verde pra fazer umas folhinhas, mas usei bem pouquinho, tá? Se você não quiser, não precisa. Então vamos lá prender essa unha que tá muito fácil. Eu passei esses dois lançamentos de esmalte em gel da Avon nas unhas. Primeiro o pink extravagante, depois o rosa delicado em apenas duas unhas. Com um pincel fininho número 000 e uma tinta de tecido preta, a gente vai fazer os cabinhos da nossa flor de cerejeira. Você pode fazer vários galinhos em cada unha pra ficar uma flor de cerejeira, assim, bem cheia, com bastante flor. Agora eu vou usar os esmaltes pink extravagante e branco absoluto e um bolador bem pequenininho e vou fazer as rosas, as florzinhas. Então primeiro eu faço algumas com esmalte rosa, o pink extravagante, né? Então eu faço nas duas unhas e é só fazer, assim, na metade do galho, na pontinha. Depois com esmalte branco eu faço um miolinho. E ainda com esmalte branco eu faço mais algumas florzinhas brancas pra ficar, assim, mescladinho. Um pouco de branco e um pouco de pink. E fica bem fofinho, gente. Depois finalize o miolinho das branquinhas com esmalte pink. E depois a gente vai fazer umas folhinhas com uma tinta de tecido verde musgo. Mas isso fica a seu critério, tá? Eu só fiz alguns detalhezinhos, assim, só pra ficar mais bonitinho ainda. Não esqueça de finalizar com um extra brilho para suas unhas durarem mais e ficarem ainda mais lindas. E está pronta a unha decorada de hoje, de flor de cerejeira. Super feminino e romântico. Adoro unhas assim. Espero que vocês tenham gostado também. E aí, meninas? Gostaram das unhas de hoje? Me contem aqui embaixo nos comentários, vocês sabem que eu adoro saber a opinião de vocês. Não esqueça de se inscrever no meu canal aqui pra sempre receber as atualizações em primeira mão. De me seguir aqui nas redes sociais, tá? Pra ficar ligadinha no que eu tô sempre postando. E também não esqueça, claro, de clicar no gostei pra eu saber que vocês gostaram muito do vídeo, tá bom? E se você gosta de unhas decoradas, toda segunda-feira tem vídeo aqui de unhas no meu canal, tá bom? Um beijão enorme e até o próximo vídeo. Tchau!